Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Você que me acompanha aqui no canal deve ter percebido que nós gravamos, temos gravado uma série de vídeos a respeito da medida provisória, a famigerada MP871, que foi publicada pelo governo brasileiro em janeiro de 2019. Essa medida provisória altera uma série de regras, especialmente na concessão dos benefícios junto ao INSS, tais como no auxílio-recusão, na pensão por morte, na aposentadoria rural e ainda promove uma série de revisões nos benefícios da previdência social e nos processos, especificamente aqueles que tenham alguma suspeita de irregularidade na sua concessão. Em razão disso, eu recebo diversos questionamentos no sentido de pessoas receiosas de ter algum prejuízo em relação aos seus direitos adquiridos, aqueles benefícios que já foram concedidos judicialmente, ou até mesmo aquelas pessoas que já tinham atingido, já tinham preenchido os requisitos para pleitear algum tipo de benefício junto à previdência social. E aí, com a publicação dessa medida provisória, causa essa preocupação? Porque, de fato, o texto da medida provisória, em uma leitura simplificada, ela causa essa preocupação até mesmo para os profissionais, que dirá para a pessoa leiga, juridicamente falando. Em razão disso, nós resolvemos gravar esse vídeo para falar, para você que ainda não conhece, da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Inclusive, teve uma alteração no nome em 2010. Para você que não é do mundo jurídico, todo ordenamento jurídico deve ser disciplinado com base nessa lei. Todo operador do direito que busca, em algum dispositivo de lei, alguma informação e tem dúvida quanto à sua interpretação ou à sua utilização, ele vem buscar aqui a forma de aplicabilidade nesta lei, neste Decreto-Lei nº 4.657, lá de 1942. Por que eu estou apresentando essa lei para vocês em relação à medida provisória 871? Preste atenção aqui no que diz o artigo 6º desta lei. Permita que eu leia para vocês. Ele diz o seguinte, A lei em vigor terá efeito imediato e geral, valerá para todo e de forma imediata. É o que diz, inclusive, a medida provisória que nós estamos falando. Ela entrou em vigor e valerá para todo mundo e os seus efeitos, de fato, foram de imediato, como, inclusive, tem que ser uma medida provisória. O artigo continua e diz o seguinte, Respeitados, o ato jurídico perfeito. Vou parar aqui. Então, aqueles benefícios que foram concedidos e não tem qualquer indício de irregularidades, não precisa se preocupar porque não terá qualquer interferência à medida provisória nesse tipo de benefício. Por que? Nós estamos falando de um ato jurídico perfeito. Se este ato jurídico foi concedido, foi alcançado à sua perfeição, não há que se falar aqui em qualquer alteração por uma norma que venha posterior, mesmo que essa medida provisória transformasse-á em lei futura, como, aparentemente, parece que irá acontecer. Além do ato jurídico perfeito, o mesmo dispositivo diz que não será alterado o direito adquirido. Então, para aquele cidadão que já tinha, à época da publicação da medida provisória, preenchido os requisitos para pleitear algum tipo de benefício previdenciário, ele também não será prejudicado por essa medida provisória ou por lei posterior que vir. Por que? Ele já tinha preenchido os seus requisitos. Isso se chama de direito adquirido. Se o direito foi adquirido, não tem como tirar, subtrair do cidadão. Além disso, o dispositivo fala ainda da coisa julgada. Então, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que é uma coisa julgada? Você teve o seu benefício concedido judicialmente. Para que você tenha o seu benefício, houve um julgamento, houve uma sentença, e essa sentença é chamada de coisa julgada. Se a coisa já foi julgada, não pode vir uma lei posterior e modificar, fazer a alteração nesta concessão. Então, você não precisa ficar preocupado com estas alterações que a nova legislação trouxe ou trará. Tudo bem? Então, em resumo, mesmo que essa medida provisória seja posterior convertida em lei, para aquelas pessoas que, de alguma forma, já tinham os seus direitos adquiridos, não serão, de maneira alguma, alcançadas pela modificação que vier por esta medida provisória. Isto vale para todas as pessoas que já tinham preenchido algum tipo de... Perdão, preenchido os requisitos para a concessão de algum tipo de benefício previdenciário, ou para aquelas pessoas que teve os seus benefícios concedidos judicialmente e já tenha tido uma sentença, um julgamento. E, portanto, você tem em mãos o que nós acabamos de dizer, que é a coisa julgada. E isso não será alterado. E até mesmo aqueles benefícios concedidos administrativamente, se este ato jurídico foi perfeito, se não tem qualquer irregularidade na concessão deste benefício, também não deve-se ter qualquer tipo de preocupação em relação a qualquer lei mais recente que passar a vigorar. Dito isto, estas eram as informações a respeito deste vídeo de hoje. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, indique estas informações para aquelas pessoas que você acha que deve ter conhecimento disto. E fiquem atentos até a minha próxima publicação.